As bandas de Bollinger é um indicador que nos mostra a volatilidade do mercado. Ela é composta por três linhas, uma média móvel central e mais duas linhas, uma superior e outra inferior, que marcam as extremidades da banda, baseado na distância entre a média central e as bandas traçada por um desvio padrão. Primeiramente, para inserir as bandas de Bollinger em nosso gráfico, vamos em Inserir, Indicadores e digitamos Bandas, selecionamos na lista Bandas de Bollinger. Então, selecionamos o nosso gráfico e clicamos no botão Inserir. As bandas tentam demarcar o possível limite do mercado, ou seja, quando o preço estiver dentro das bandas, elas sugerem que o preço irá reverter ou perder força assim que atinge ou rompe as extremidades. Ainda podemos ajustar os parâmetros das bandas para adaptar a sua estratégia ou o gráfico que você está olhando. Clicamos com o botão direito sobre o indicador e vamos na opção Propriedades. Na aba Parâmetros, temos o campo de nome igual Parâmetros, onde podemos ajustar o desvio das bandas em relação à média central. Quanto menor o número, mais estreita as bandas serão. Quanto maior o número, mais distante da média as bandas ficarão. Vamos ajustar para 1 e aplicar. Notem no gráfico a diferença. Agora as bandas estão muito menos espaçadas. Bom, vamos voltar para o desvio padrão de 2 e dar sequência nos outros campos. Aqui podemos ajustar os parâmetros da média central. Assim, com o indicador média móvel, podemos ajustar o período e o tipo de média. Vamos alterar para 40 no campo período. E no tipo, vamos colocar exponencial. Também podemos desmarcar o campo mostrar média. Assim, a média central ficará invisível. Então, clicamos em OK. Notem como ficou nossas bandas agora. Um pouco mais espaçadas e sem aparecer a média móvel central. Bom, agora vamos ajustar a aparência das nossas bandas de Bollinger. Voltamos em propriedades clicando com o botão direito. Primeiramente, marcamos a opção mostrar média. E vamos na aba aparência. Nesta aba, podemos ajustar a aparência das bandas, ou seja, das linhas que demarcam as extremidades. Podemos ajustar o estilo. Vamos colocar pontilhada. Vamos colocar uma coloração azul claro. E vamos aumentar a espessura para 2. E podemos dar um OK. Notem como ficou as bandas agora. Voltando na aba aparência. No campo ao lado, podemos marcar a opção preenchimento. E preencher as bandas com uma cor. Vamos colocar azul celeste. E damos um OK. Notem como ficou o nosso gráfico agora. Toda a parte interna das bandas foi colorida. Voltando novamente nas propriedades. Vamos agora para a terceira aba. Aparência média. Onde podemos customizar a aparência da média central. Aqui, da mesma forma, podemos alterar o estilo da linha. Vamos colocar tracejado. A cor vamos alterar para amarelo. E a espessura vamos aumentar para 2. E damos um OK. Notem como ficou a média central das bandas agora. Bom, para as bandas de Bollinger seria isso. Faça um bom uso deste indicador. E um grande abraço.